Mas eu quero chamar o pessoal de Caxias, né? Ó, sistema Sinal V, rapaz, olha a difusora vai longe, ó. Olha lá, Caxias, quem são esses? Ó, olha o vídeo, vai lá, gente. Sirilo, pessoal, aqui a estrutura da Sinal V de Caxias. Difusora, a gente tá ligado aí em vocês. Abraço pra todo mundo. Valeu. Valeu, como é o nome deles? Como é o nome, hein? Cadê o nome, cadê o nome deles? Cadê o nome, hein? O que é, o que é, o que é? No corte, Caiube e no... Eudes no Master. Ah, legal. Caxias, a princesa do sertão. Agora tem uma de Coruatá, mas aí não tem outra de Coruatá que mandou um recado aí, não mandou? Outro município aí. Timbiras no Maranhão. Quem é? Leandro Guerra de Timbiras, olha aí. Olha lá, Leandro Guerra, o cantor, rapaz. Olha aí, tá vendo? Coisa bacana, né, cara? A difusora. Ó.